Olá, tudo bem? Você sabia que um dos maiores causadores da insônia é o estresse? E que nós temos um travesseiro para te ajudar a dormir melhor? Eu sou Soraya e este é o nosso travesseiro anti-estresse. Música Da linha dos travesseiros terapêuticos, ele oferece o benefício de dormir melhor e com qualidade. Funcionalidade adquirida através dos fios de carbono que estão na sua capa de poliéster. Esses fios de carbono eliminam a eletricidade estática do seu corpo, melhorando o seu sono. Pode ser usado sem fronha. Você escolhe como usar. A sua fibra de enchimento é soma e saúde, que além de suporte, volume e maciez, oferece ação antimicrobiana, que inibe a proliferação de micro-organismos como ácaros, fungos, bactérias e mofo. Um travesseiro ideal para quem dorme de costas. Pode ser lavado a máquina, mas lembre-se sempre de seguir as instruções de lavagem. E como todos os outros travesseiros, devem ser trocados a cada dois anos. Altenburg, bem dormir, bem viver! Tchau, tchau, tchau!